Esqueça tudo o que eu falei sobre os tatuos terem o maior membro do reino animal em relação ao seu tamanho, pois as antas são bem piores, cara. A anta é o maior mamífero terrestre nativo do Brasil e pertence à Ordem dos Ungulados, com um número ímpa de dedos nas suas patas, que é a mesma na ordem dos cavalos, asnos, zebras e até rinocerontes. As antas medem cerca de 2 metros de comprimento e pesam em média 300 quilos, cara. São herbívoros e consomem a maior parte dos vegetais, frutas, plantas e até casca de árvores que encontram pela frente. As antas ainda têm um papel muito importante na natureza, pois são excelentes dispensadores de semente, que saem através de seus dejetos e fazem com que outras árvores nasçam. São animais muito tímidos e solitários, que só formam casais para se reproduzir. No período reprodutivo, os machos conseguem atrair as fêmeas, com assobios bem altos e estridentes. Um outro fato bem interessante é que o membro da anta macho mede absurdos 1,5 metros de comprimento quando está ereto, cara. O órgão é tão grande que chega a arrastar do chão e é considerado um dos maiores membros do reino animal em relação ao tamanho do corpo do animal. Além de ser gigantesco, também é presil, ou seja, na penetração, ele se prende a anta fêmea, evitando que ela fuja do poito. Logo após o casalamento, o casal se separa e a fêmea terá um período de um ano até que um único filhote nasça.